Música Cola pra cá Brenos e Digo Versus Nilvick e Lula Ai, mas barulho é certo Não fala o nome dos MC na barulha Cola pra cá Ticos e Brenos E cola pra cá Que o Nilvick Ela não sabe Abre espaço Abre espaço Ele tá baixando um pouco agudo O que o Roca tá pedindo Um pouco agudo Agudo Bora Beleza Só não acalma depois eles viram É nóis de novo Brenos e Digo Pode Pode Ô, perderam o cartão ainda A Léa Cristina Braga Tá comigo, certo? É isso Se você perder o seu cartão Com o caminhão Dá um salve Aí, rapaziada Geral, calma um precinho aí Antes que o vinte virar, mano Vamos virar que ela vai virar Que essa porra que é a Guarulhos, entendeu? Não é bagunça, não Já deixa as duas Só quem passou repissona E quem não passou Não esqueça Que o clope não abandona Aí, um salve pra geral, hein, cara? Sabalete É, bagunça é doido, hein, mano? Vai doidar mais ainda É, bagunça é doido Tá ligado que o bagulho é o hip hop Eu sei que eu rimo nessa era que é de drop Mas no meio da batalha eu já sigo esperto Se cês quer ideologia, cês venham no lugar certo E eu pausou se ouvir Quando eu tentar encaixar no nome Você falar de mim Agora você tá ligado que essa é a revolta Você viu o toleste e você vai tomar de volta Não entendi, vai tomar de volta Mas retoma pro Lil V Esse é me citar do passado Vem estar criando geração de novos meninos frustrados Não, é uma geração que é boa Diferente do Lil V que veio à toa Aê, Lil V, não pode O vermelho de novo não sabe fazer detrote Aê, ê, 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 ê E mais em três, nós O mundo sabe fazer detrote Mas mano, já vou te causar queda O que é fazer detrote, eu vou quebrar suas pernas Até porque mano, de troca é a moeda Fazer detrote é encaixar e falar no qualquer merda Lil V, você é picolho Você ganhou o time, só que hoje eu vim com sangue no olho Você tá ligado, não sou Hunter x Hunter Mas você só fez a carreira com Greg Panther Bate, bate de frente Mas é que no ano aqui não é suficiente Eu já fui piada E eu passo a coisa Será vermelho de noite Hoje eu sou campeão da noite Não, você não vai ser não Sem maldade Você não aguenta na questão Você tá encarando ele Isso não é tortura Ah não, você nem tá altura Ah, você nem tá altura E, 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 e Como que o camarada não tá altura Se o bagulho tá lento Nunca for por estatura Até porque é menor Quando o plano que é pleno Carreira com o backband E você tá fazendo com o pleno E você nunca fez com ninguém Por isso que na batalha você não vai além Você é da leste Meu carceiro do Rio de Janeiro Por isso que você me reconhece quando é ABC Mas pra rimar não precisa chegar perto Eu tô longe da fama Mas eu tô perto do sucesso Eu não tô aflite Será compatível Mas não bate perto Porque você não tem meu nível Como que eu não tenho Eu tô bem na frente dele Você veio rimar Mas não acertou Se assemelhe Você tá vendendo sim Não me desaponta Na sua fratura que vende As rimas que ninguém compra Porra A porra Bem geral Porra A palminha é o mínimo Porra Caralho A ferraria Barulhos barulhos Pra quem gostou das rimas Do Rio Vido Que lua Diferentemente Barulhos pra quem Coutinho das rimas De Dicos e Brenos Por vocês, Digo e Brenos, jurados, 3, 2, 1, Melodigo e Brenos, primeiro round, computar e tudo que vai! A época não levantaram o hip hop. E aí, vou chegar no grito aqui, certo? Aquele jeito, alto. Eu vou estar aqui no hip hop, certo? E aqui no ar. Eu vou puxar aqui, aqui. Bravo? Bravo. O que eu não vou puxar, hein? Salve o que é errado. O que eu não vou puxar aqui? Na hora que tu quiser, DJ, meu brother. Pega. Levanta a manha, levanta a manha essa porra aí, mano. Pare um louco a chave, tá ligado? Que isso, mano? Nós não tô a casa, porra. Eu tô vendo pra rir, né? Oh, 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 oh. Mata esse cara do trem. Mata esse cara do trem. Mata esse cara do trem. Mãe, 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 mãe. Mas alguém é, esses cara, mata o trem. Mãe, esses cara, mata o trem. Mãe, esses cara, mata o trem. Esse cara, mata o trem, que esse cara sou eu. Yeah, yeah. Esse cara é só você. Porque cê mata é o tempo do beat. Por esse ataque eu vou responder. Esse MC que aqui tem limite. Yeah. Onde você morre no quase. Sabe que você é comi-case. Você não afunda na rima que é vagabunda. E nunca que eu vou perder com o MC de primeira fase. MC de primeira demorou. Então, fruta, sabe que é na moral. Eu já te ganhei várias vezes. Então, não fala com ele. Fala com o MC que você perde na final. Ah, cê tá ligado? Então, antigamente MC tinha ficha extensa. Hoje em dia ele só tem um fã público. E não sou um bando nem daquilo do que pensa. Ele fala que é da Leste. Só que hoje eu rimo com amor. Você é até da Leste. Só que nunca vai rir não é aqui no Salvador. Porque você tá ligado mesmo que agora. Você é um otário. Isso é mais irmão. Você não vai garantir mais. Porque você tá ligado a um fato do Flá do Flam. E essa é do Fusão. Meu Deus do céu, você não tá dando uma rima. Só tá com o brilho que você se encara. A minha mente é morador de lugar nenhum. Tá achando que isso é casa de Mojoana. Ele falou que ela era de um fantasma. Tá tudo bem porque eu não sigo na fé. Eu era um fantasma lá da primeira fase. O fantasma voltou a focar com os olhos do pé. Você é um fantasma. É uma coisa que me outou com amor. Você é um fantasma. Eu tenho um aspirador nas minhas costas. Então me chamo de caçador. Aê! Você é um fantasma. Arruma nada. Sabe? Você é um fantasma. Você é um fantasma. Tá no Omnitris. Posso isso? Fantasmático. Você é um fantasma. Não tá ligado então. Vou mandando agora na levada. Só que qualquer verdade você fala da grita. Então você é caçador. Só se for de decorada. Aê! Pra mim não dá nada. Você não entendeu. Por isso que a rima trata a asma. Porque vai me faltar. Se você é caçador de fantasma. Acabem com é que tô plasma. Esse cara falou que eu cavei. Só que tá ligado que eu sou o rei. E mano, agora cê tá ligado que eu digo que essa eu pensei. Mano, você sabe que agora o meu verso vai além. Falou de mim que eu também. Cê tá bom também. Que proteção do caralho, você não fala. Eu não falo de você. Falo de MCs. E tô bom de guardar na merda da sua memória. Do que eu vou atacar eu digo MC. Afinal, só ataca o MCs que tem história. E nesse caso eu não lembro de você. Quando você se acha aqui infeliz. Tô um aspirador nas costas. Mas nada suga mais pó no mundo. Que a merda do seu nariz. É, só ataca o MCs que tem história. Como aqui é que você decora. Ele só ataca o MCs que tem história. E o meu parceiro tá começando agora. Então tá tranquilo. Já que é uma batalha de dupla. Hoje eu te tiro do caminho. Cê fazia igual o Ludi. Ataca o MCs que tem história. Eu vou rimar sozinho. Cê vai rimar sozinho. Mano, calma que essa rima foi babaca. Fruta. Tá ligado mano que eu sempre faço aquilo que te ataca. Por isso que cê vai sair da disputa. Ele é que vai logo rimar sozinho. Demorou então. Eu chego na levada. Única história que cê fez. Não teve um pico de trora. Foi só se pancloria falando nada com nada. Ataca o MCs que tem história. Eu vi. E mano, você é baboso. Você não tem história. Você só se garante com o nome dos outros. Você é fraco. Você é um cabaço. Tá ligado que não é forte. Esse cara nunca passou de paz. E só vive na primeira lá da noite. Eu vou perder. Toda chance de sua é necessária. Pra perder na linha. Afinal, a nossa geração de merda só existe. Pois ele aprendeu com a minha. Ele é maluco. É o rei do drop. Tá tudo bem. Cê não cê taxa. Aí vai parar o caminho. Só um metro e sem foda. Cisco de trigo da casca. Terceiro! 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 Fala com nós. Terceiro! Não foi todo mundo. Mas é o que nós fazemos aqui. Jurados. Três. Dois. Um. Terceiro round do bagulho. Vamos dar aquele grito do caldeirão. Não é certo. Porque esse grito é novo do caldeirão. E nós temos que empacar ali nas ruas. E aí, quem tá feliz hoje, mano? Eu tô feliz pra caralho. O bagulho tá acontecendo. Levanta a mão pro alto aí, caldeirão. Uma humildade. Geral aí em cima também, mano. Tá na rua não tem cabalote não, porra. Cara, para de rar, cara. Quem não souber, eu tenho certeza que sabe. Caralho, histórico esse beat. Do nosso parceiro João, JP, Tim, Lagrão, Pradinho e o Ali, monstro. Puta que é o pariu! O caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem. Puta que é o pariu! No caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem. Puta que é o pariu! No caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem. Puta que é o pariu! O caldeirão é a melhor vibe do Brasil e vem. O, 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 o. A pariu! No meio que Deus escolheu enchei meu ego Eu não sei se é isso que eu queria escolher Eu não sei se é isso que eu queria gravar Mas conto vou me inspirar quando eu escuto o JP Alegremos esse é o meio que eu escolhi Agora eu decidi, por isso que fudeu De tantos meios de alternativas que você escolheu Do fim do meio se acaba tomando no seu Os meios alternativos são normais Cê vai entender que nessa você tá a esmo Até porque é o clima e uma vitória é uma chegada Eu sei que eu vou chegar lá mesmo Independente o ano do caminho que eu fizer Cê vai entender que minha levada é lua e crua Ruas de São Paulo cavaram no calçadão de aqui do lado Então você morre nessa própria rua Não, fica meu morrer aqui nessa rua, não sou doa Quando pensa quando eu incutua Já que essa cultura aqui de rua é de barulhos Ela não é só tua, ela é minha e sua E cê te viago é esse outro e cê tá pensando Mas você se acha, por isso ficou cabreiro Mas isso vem choque, eu que sou o seu vilão Então pode avisar que cê vai pra baixo do coelho Não, você tá errado no seu discurso Essa cultura não é minha e sua Essa cultura é do povo que pavimentou Que estruturou e que dormiu na rua Pela porra da própria cultura Sem maldade de hoje eu penso nesse verte A cultura só é sua Se eu e o Júcio vou deixar Da Tia Volto vai botar do reggae Que que falou isso? Mano pela boca, você é um trouxa Quem controlou a história foi um texto Pra ela ser tirada por uma pireia de transa roxa Por isso agora se desmonta Eu não brinco a conta, eu sou pessimista Por isso que vou nessas batalhas com racismo Eu acabei de usar evidência que eu sou frio e calculista É, 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 só que pra matar esse cara eu sou especifico Eu sou tipo Bolt, 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 Bolt Rio e calculista, calculadora em um frigorífico Toque, calma, rimo pra minha alma Sem maldade, hoje você negora Ele falou que eu sou piranha, demorou Se eu tô junto com o meu monte, a sua carne vai sair fora Que bom, que bom Eu tô aqui, aquele monge que você fala que você é específica Mas eu tô te respeito na época que não copi a mão Pude sim, quando rima é igual burica, pô Então agora você perde o outro se fudeu Você falou que você era um termo e se tem cíclico Só que eu vim pra seu inferno de Dante Desce nove andares, essa porra é um termo cíclico Eu não copio o puto, quando eu rimo meu camarada eu trago ponta Pra mostrar que eu deixo a sua mãe de luto Já que tá lento nesse missão que falta Então nessa, cê vai se fuder Porque mano, você é um pivete Puto nunca vai, tem sítio, tem fítio, tem sítio, sete, sete, sete Puto, puto, caralho Batalha é um monstro, parça Barilho, alguém é um mínimo, porra É isso Põe de rimas Certo Quem achou que o Nilvin foi superior faz muito barulho Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Prêmio E vocês dão prêmio Jurados, três, dois, um Prêmio unânime Mano, cê rimou muito, Nilvin, cê é foda Cê rimou muito, que lua Eu gosto pra caralho desse moleque aqui Música